Música Fala pessoal ligados no canal da Casa 1895, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Dickens, sejam bem-vindos ao meu, ao seu e ao nosso Clube dos Cinco Hoje pessoal, vamos trazer 5 dicas muito legais de mockumentaries pra vocês Pra quem não sabe, mockumentaries são tipos de documentários falsos É um filme que é gravado como se fosse realmente um documentário, tipo de um Discovery Channel, alguma coisa do tipo Mas que aos poucos, aos poucos não né, no final é uma obra fictícia E se faz parecer verdade assim pra dar mais impacto ao público Tem várias obras muito legais e hoje eu vou trazer 5 delas pra você Bora lá? Vamos começar por um dos filmes mais legais que eu assisti nessa dica número 1, que é o Borat O Borat, não sei se vocês já chegaram a ver, mas é um filme que foi lançado lá em 2006 E conta a história de um cazaquistanês, que vai pros Estados Unidos pra fazer uma reportagem E o filme ele é cheio de algumas... ele é filmado né, como se fosse realmente uma equipe de filmagem gravando um repórter Fazendo uma reportagem lá nos Estados Unidos A forma com que ele é gravado faz realmente parecer que é tudo feito naturalmente Tanto que várias cenas o pessoal da produção fez de uma forma que não avisou as pessoas que ele tava gravando e tudo mais É um filme muito engraçado, é um filme que traz bastante crítica social, principalmente pelo estilo American Way of Life É um filme que, de verdade, tem cenas assim que me marcam até hoje E é uma dica incrível pra vocês assistirem Quem não assistiu, corre pra ver que Borat é muito legal Bom pessoal, indo agora pra nossa segunda dica Eu vou falar do documentary Lake Mungo Lake Mungo, pessoal, é um lago que tem lá na Austrália Que ele é bem no interior assim da Austrália E o Lake Mungo é um filme que ele leva um pouco pro lado sobrenatural uma história Então o que acontece? Tem uma jovem chamada Alice Palmer Que ela morre, ela chega a falecer por conta de causas que não é explicada no começo Só que com o passar do tempo, a família Palmer, ela começa a ver que tem algumas atividades sobrenaturais ocorrendo na casa deles E eles acham que é, pode ser, na verdade, a Alice Querendo se comunicar com eles e tudo mais Então basicamente o filme é uma investigação ocorrendo de uma forma de documentário Então tem o pessoal da família dando os pareceres dele, dando as entrevistas e tudo mais E isso vai levando pra um final, pra um desfecho Que é surpreendente Lake Mungo ele vai pra um lado mais sobrenatural, um lado mais sombrio da coisa É um filme que me deixou muito, muito preso aí Porque eu entrei totalmente na atmosfera Eu não sabia que ele era um documentary quando eu assisti ele há um bom tempo atrás E eu fiquei totalmente cagado Porque o plot twist final, ele é um dos melhores assim E dá um gelo, certo? Chega até a RPA só de lembrar Então é um filme muito bom, muito bom mesmo As atuações são muito boas E vale muito a pena você assistir caso você goste desse estilo de documentário de terror Assim, esse tipo de coisa, é muito bom mesmo Vale a pena conferir Agora pessoal, pra nossa terceira dica O filme que me fez conhecer o diretor O diretor Taika Waititi Que hoje a gente já conhece por George Rabbit, Thor, Thor Ragnarok Tá fazendo bastante burbulinho lá em Hollywood Esse diretor Mas o filme que eu quero falar é O Que Fazemos Nas Sombras O Que Fazemos Nas Sombras é um filme em que o diretor Ele também é um dos protagonistas do filme E como é que funciona? Ele é feito como se fosse realmente um documentário Em que um grupo de vampiros, eles moram numa mansão E contam os perrengues que esses vampiros sofrem Pra conseguir sobreviver nos dias atuais E é um filme muito engraçado Com bastante humor negro Muito, muito, muito humor negro mesmo Só que muito pontual e muito bem distribuído durante a trama É um filme que te deixa cagando de rir, velho Me enxando de rir Porque é incrível a qualidade do roteiro desse filme E a qualidade em que as piadas Em que os momentos cômicos são inseridos Então você ri muito Mesmo sendo um estilo documentário mesmo O pessoal ali dando entrevista e tudo mais Mostrando o dia a dia deles Então é muito interessante É um filme que tá disponível na Amazon Prime Caso você se interesse E depois que eu assisti esse filme Que eu comecei a ver o Taika Waititi Como um diretor assim muito, muito bom Que tem muito a entregar ainda pra gente Aqui no mundo cinematográfico Então eu recomendo demais pra vocês Bom pessoal Indo agora pra nossa quarta dica A gente tem o filme Between Two Furns Vai pessoal Esse filme ele tem um ator que eu acho maravilhoso Que é o Zach Galafinex Man, sorry Ele é o Alan do Se Beber Não Case O cara já é engraçado naturalmente E esse filme ele é feito como se O Alan interpreta ele mesmo E fala de alguns perrengues que ele teve Quando ele tentou criar o próprio Talk Show E vai mostrando como ele vai conseguir Ele vai tentando lidar com isso Com essa questão do show business mesmo Não tendo nenhum tipo de orçamento Pra conseguir fazer o seu programa Então ele correndo atrás Ele tendo umas situações muito hilárias Tem participações de vários outros artistas muito legais Bem pontuais Mas o humor desse mockumentary é muito bom mesmo Tem um dos melhores atores hoje que eu diria da comédia Assim, o cara ele é fera Tem um timing cômico maravilhoso Pra mim foi muito gratificante conhecer esse filme Porque quem nos presenteou com essa lista foi o Guilherme Pedroso Cara, foi incrível Sério, foi incrível conhecer esse filme Foi muito engraçado Vale super a pena Caso você esteja mauzão Se você quer assistir um filme pra relaxar Cara, assiste Between Sudfers É muito bom Bom pessoal, agora pra nossa quinta e última dica Vamos falar de David Brandt Vida na estrada O David Brandt, ele é... Esse documentary, ele foi feito pelo mesmo diretor Do The Office americano A série The Office americana Rick Gervais O próprio diretor, ele também Ele é o protagonista desse filme E como é que acontece? Ele é o chefe do escritório Na versão americana do The Office Esse Rick Gervais Ou no caso o David Brandt E o que acontece? Nesse falso documentário aqui Conta a história dele saindo do escritório E tentando a vida, tipo, uma carreira musical E cara, é muito legal você ver O cara que saiu de umas séries mais cômicas Mais sensacionais Já feitas de humor nos últimos tempos E está participando de um filme desse, sabe? Você vê, tipo, uma parte mais solo dele E é muito legal, cara Muito legal O time cômico aqui também é ótimo É um filme que você assiste E você vai se debulhando E de tanto rir, cara É muito bom mesmo E não é tão conhecido Eu achei bem surpreendente isso Que não é um filme que você consegue encontrar Às vezes com muita facilidade Mas ele é muito bom mesmo Tem um time cômico muito legal Caso você não esteja muito legal nessa quarentena Cara, de verdade Tanto esse quanto o Between Two Furns Que é a dica 4 que eu dei Cara, corre atrás de assistir Porque eu tenho certeza Que você vai dar umas boas risadas Vai esquecer qualquer coisa ruim Pelo menos nesse momento que você está assistindo Bom, pessoal É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Dessas 5 dicas Eu vou agradecer enormemente Aqui pelo Guilherme Para o Guilherme Pedroso Que mandou essa lista para mim Que falou dos meus comentários E eu super gostei da ideia Porque são filmes que eu gosto demais Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Antes de acabar Eu queria só dar uma dica extra Uma dica final Vindo contra totalmente o que é o Clube dos Cinco Mas porque o Guilherme colocou isso na lista Não tinha como deixar passar Que é falar para vocês assistirem A série The Office americana A britânica é legal Mas não chega aos pés da The Office americana É uma série que está disponível na Amazon Prime E ela tem um dos melhores humores que eu já vinto na minha vida É uma série que você se debulha de rir Tem momentos muito constrangedores Vergonha alheia total Mas Cara, não tem como você não gostar dessa série Se você nunca assistiu Procura algumas cenas no YouTube e tudo mais Antes de começar A série tem 7 ou 8 temporadas Se eu não me engano Se eu estiver errado Não me crucifiquem Mas eu creio que seja isso E ela é maravilhosa Maravilhosa mesmo Eu recomendo demais que vocês assistam Tá bom? É isso pessoal Novamente Agradeço a presença de todos vocês aqui Não se esqueçam de dar um like aqui embaixo Para valorizar o vídeo O trabalho que a gente está trazendo aqui no canal para vocês Comentem aqui embaixo O que você gostou O que você achou dessa lista de hoje E próximas listas Que você gostaria de ver aqui no nosso canal também Tá bom? E não sigam Não sigam, na verdade E não sigam nas nossas redes sociais O link estão todos aqui na descrição do vídeo Eu sou o Marcelo Dickens Valeu e tchau 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 Tchau